Música Alô meus companheiros, vocês estão tudo bonzinho gente? Seja muito bem-vindo ao melhor canal de culinária no disco de arado do mundo. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Silvio, seja bem-vindo ao nosso canal. E a receita de hoje vai ser uma receita diferenciada. Você já comeu boi ralado? Não? Ah, hoje eu vou fazer um arroz com boi ralado. Você sabe o que é? Não? Ah, então é por isso que você tem que se inscrever, ativar as notificações, largar aquele joinha e acompanhar a nossa receita de hoje, que vai ser um arroz com boi ralado. Eu vou falar o nome para vocês. Muita região do Brasil conhece, você sabe o que é o boi ralado? Ah, boi ralado gente, é isso aqui ó, carne moída. Já ouviu falar? Tem algumas regiões do nosso Brasil aí, que a carne moída é conhecida como boi ralado. Sabia disso ou não? Não? Se você não sabia, coloca nos comentários aí. Se você conhece, coloca nos comentários também, para a gente saber que cidade que você é, e como que você conheceu o boi ralado. Bota para nós aí nos comentários aí. E a receita de hoje vai ser simples, simples de tudo gente. Vai ser feita é claro, no nosso disco de arado, nosso fogãozão a lenha já está aceso. Aí vocês me perguntam, Cid, as receitas que você faz, só dá para fazer no disco de arado? Não gente, você pode fazer onde você quiser. Mas se você tiver disco de arado, faça no disco de arado, para você ver o grande diferencial que é. Nos acompanhe nas nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, lá no TikTok também, tem lá umas receitinhas que nós sortamos lá. Tem um grupo no Facebook que chama Cozinheiros do Disco de Arado. Vai ter gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Faça parte do nosso grupo, vou deixar no link da descrição todas as nossas redes sociais aí. Então vamos já, vamos começar? Chegou a hora daqui, fumacear o zóio e queimar o vinho no discão. Chama, já vamos colocar o nosso disco para esquentar. E eu vou mostrar para vocês como que é simples de fazer essa receita. E eu tenho certeza, vocês fazerem um almoço de domingo, gente, mas vai agradar demais da conta. Sua família, seus amigos, então faça essa receita para vocês, viu? Vamos ajeitar o nosso discão e vamos começar. Chama! Cê tá doido! Já vamos ajeitar aqui, uma colherzinha de banho, cabeceira já. Ó, bem cabeceira mesmo. Ah, meus cooper, deixa eu perguntar um treino para vocês. O que vocês estão achando do nosso canal? Vocês estão gostando? As receitas é fácil? É fácil de aprender? Você quer que eu melhore alguma coisa aí? Dê sua sugestão, coloca nos comentários aí para a gente saber. E eu vou falar um treino para vocês também, viu? Tem muita gente que está assistindo nossos vídeos e não está dando aquele joinha. Pô, gente, não custa nada. Larga o joinha aí, vai ajudar demais para o crescimento do nosso canal. O YouTube vai recomendar para mais gente que está conhecendo. Porque o nosso canal é o único canal que é 100% receita só no Dias de Arado. Cês já viu? Não? Então, eu tenho mais de 150 receitas. Ah, tem receita em dois. Tem vários tipos de lanche. Tem vários tipos de macarronada. Vários tipos de arroz. práticos, 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 de outros países. Já fiz receita do Japão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não lembro de cabeça. Então, já larga o joinha aí, compartilha com seus amigos, faça para o pessoal conhecer o nosso canal, que é 100% de receita feita tudo no discão. Chama. Bom, olha meus companheiros, já vamos acrescentar o nosso boi ralado. Aqui eu tenho um quilo e meio, mais ou menos. Tá bem raladinha, olha que bonitinha. Pensa com a carne. Cê pode escolher a carne que cê quiser e pede pro seu açougueiro moer pro seu aí. Já vamos acrescentar tudo elas aqui, ó. Agora eu vou colocar de pertinho pra vocês verem todo o processo que a gente vai fazer. Lembrando, todos os ingredientes vão estar lá no link da descrição. Tudo certinho, a quantidade, pra quantas pessoas servem essa receita. Então, fique tranquilo, viu? Eu não vou deixar você na mão, não. E vamos temperar o nosso boi ralado. Temperinho, gente, tudo a gosto, ó. Vou usar pápica defumada. Vou usar cuminho. E sal. Sal a gosto. Lembrando, tomando cuidado com o sal. Porque sal demais estraga a receita. Vamos dar uma mexida. Agora vamos deixar dar aquela fritadinha cabeceira aqui, hein. Olha como o nosso boi ralado já tá ficando, ó. Alô! Aí sim, hein. E agora o que a gente vai fazer? Já vamos entrar com a nossa cebola. Dá aquela fritadinha junto, hein. Aquela mexidinha boa. Alô, meus cooper. Agora eu vou acrescentar um grande diferencial, hein. Abóbora cabotiá. Hã? Tá. Não cozinhei, viu? Aqui tem metade da metade. Aqui eu tenho um quarto, mais ou menos, aqui, ó. Vamos misturar tudo junto aqui, ó. Que a gente vai cozinhar junto aqui, hein. O nosso boi ralado. Alô, trem diferenciado. Vai ficar estranho aqui, moço. E vamos acrescentar também, ó. Um pimentão amarelo e um pimentão vermelho. Tudo picadinho. Tá boa. Nossa, que perfume gostou. Tá. Acabou demais aqui. Já vou acrescentar também quatro tomates bem picadinhos também, ué. E vamos acrescentar também duas cenouras raladinhas e palitinhas, assim, ó. Olha que belezinha. Olha que colorido bonito. Isso vai ficar estranho aqui, rapaz. Nosso boi ralado tá diferente, hein. Vou colocar um molhinho de tomate, só. Só pra dar um saborzinho diferente aqui, viu. Não ia nem colocar. Mas eu falei, ah, vou colocar. Vamos ver o que vai dar, ué. Porque tudo que a gente coloca no disco dá certo. Aquela mexidinha boa. Agora vamos começar. Vamos colocar o nosso arroz, hein. Ó. Três canecas. Ou xícaras. Eu não sei como que vocês usam aí, ó. A nossa caneca, gente, aqui, ó. Vamos dar uma boa misturada. Eu gosto sempre de deixar o arroz dar uma fritadinha aqui, ó. Antes de entrar com a água. Vamos deixar ele dar uma boa fritadinha aqui. E a gente já vai entrar com a nossa água pra cozinhar o nosso arroz, hein. Enquanto isso, já vai se inscrevendo aí, hein. Ativando o sininho. Dando joinha. Compartilhando. Então vamos que vamos. E agora a gente vai entrar com a nossa água. A água, gente, até cobrir todo o arroz, viu. Vamos tampar. Vamos deixar o nosso arroz cozinhar aqui. Vamos ver como o nosso arroz tá ficando. Uh, rapaz, mas olha isso, ó, moço. Agora que a nossa água tá quase secando. Olha o que que eu vou acrescentar. Milho verde. Por que que eu tô colocando agora? Porque se eu colocasse antes, o milho ia derreter aqui, ó. Nós não íamos nem ver. Então eu quero que o nosso milho fique assim, ó. Bonitão. Apresentável. Apresentável. Visível. Olha que bonito que fica, olha. Né? Se eu coloco pra cozinhar tudo junto, ele ia sumir, mano. E eu vou tá acrescentando também, ó, cebola roxa. Bem picadinha. Ela dá um sabor diferenciado também, viu. Vamos tampar de novo. Vou deixar mais cinco minutinhos aqui, hein. Ô, meus companheiros. Vamos retirar o nosso disco? Antes da água secar, eu gosto de retirar bem antes. Sabe por quê? O disco, ele concentra bastante caloria. Então ele vai acabar de chegar ao nosso arroz. Vou deixar descansando uns dez minutinhos, hein. Vamos retirar. E ver como que ficou. Vai ajeitar pra lá, pra cá. Cuidado pra não queimar o fumaço aí, o soberano. Não, o fumaço e o rochedo. Olha aqui, ó, os bonitão aqui, ó. Vamos deixar descansar aqui agora, uns dez minutinhos. Olha, meus companheiros. Enquanto o nosso arroz vai descansando, o que que a gente vai fazer? Vamos tomar uma cervejinha gelada, ué. Por quê? Falar pro trem pra você, viu. O carro fogão na lenha desidrata a gente. O que que a gente precisa fazer? Hidratar. Olha isso aqui. Alô, rapaz do céu. Pensa numa cervejinha boa. Essa aqui. Olha aqui. Bem bonito, moço. Isso aqui é pra vocês, ó. Vamos ver como ficou. Eita, tá quente. Cadê meu pano? Pano, cadê meu pano? Achei o pano. Olha isso aqui. Nossa senhora, gente do céu. Que coisa mais linda. Que é fumar, sear o zóio e queimar o umbigo no discão. Uma receitinha cabeceira dessa. Agora vou mostrar de pertinho aqui pra vocês como que ficou essa maravilha. Mais uma receitinha cabeceira pra vocês aí. Alô, meus companheiros. Vocês viram que facinho que é de fazer essa receita aqui, ó? Ah! Faz aí e volta aqui e fala pra nós como que ficou um arroz de boi ralado. Conta pra nós, velho. Vamos tomar uma cervejinha que agora a gente vai experimentar, ver como que ficou, hein? Fala o apetite. Agora vamos experimentar? Vamos ver como ficou essa maravilha aqui? Cê tá doido, hein? Olha isso aqui, gente. Ah! Não, fala a verdade. Com aboga cabotiã. Ah! Essa receita de boi ralado. Ah! Fala a verdade. Ficou bom demais. Tremos. Vamos experimentar. Vamos ver como ficou. Tá quente. Nossa senhora, que delícia. Confesso pra vocês, ficou bom demais a conta, pai. Hã? Sabe o que isso aqui merece? É claro. Tirar o chapéu. Que receita cabeceira que ficou, ué? Cês têm que fazer. Ah, pelo amor de Deus. Ficou bom demais. Vem. Tô bom ficando por aqui. Até a próxima receita. Muito obrigado. Só tenho que agradecer a cada um de vocês aí, o crescimento do nosso canal. E graças a todos vocês, que sempre estão nos acompanhando, sempre curtindo, sempre deixando aquela mensagem positiva pra gente. Nosso canal tá crescendo aí, cada vez que se passa. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima receita. E vocês vai ver a próxima receita. Essa cabezinha é boa. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto